Bem no finalzinho, eu queria tratar com vocês também, inclusive, Josias, de alguns detalhes e recortes que a gente vê na pesquisa, inclusive de um dos desafios do momento de Boulos, que no caso é da conquista das pessoas do eleitor da periferia. A gente viu ali uma discrepância no caso dos eleitores do voto da população mais pobre, indo mais para Nunes do que para Boulos, um desafio que deve aumentar agora para ele, deve ser o foco nessa reta final? Sem nenhuma dúvida, essa campanha do Guilherme Boulos, ela chega à reta final do primeiro turno, tropeçando nos cacos da estratégia que foi montada para a periferia de São Paulo. Está se revelando um plano de vidro, aquela estratégia do Lula, de usar a Marta Suplicy como isca para fisgar votos nos fundões da capital paulista. E esse plano se quebrou. Em dezembro do ano passado, o Lula participou de uma conferência do PT, convocada especialmente para discutir a conjuntura eleitoral e a estratégia do partido para essa eleição municipal. E o Lula, nesse encontro, ele lamentou que, na expressão dele, um metalúrgico que ganha 8 mil reais, já não quer votar mais no PT. Ele está descobrindo agora em São Paulo que há males que vêm para pior, porque, segundo o Datafolha, o Ricardo Nunes tem mais votos do que o Boulos na periferia, especialmente entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos e que têm baixa escolaridade. Na semana passada, o Ricardo Nunes prevalecia, sobre o Boulos, nesse nicho do eleitorado, até dois salários mínimos, baixa escolaridade, o Ricardo Nunes prevalecia por 31% a 20%. E o prefeito está com as arcas cheias, ele dispõe de 15 bilhões de reais para investimentos em 2024, é mais do que o triplo do montante que foi investido pelo Bruno Covas lá em 2020, quando ele, aliás, foi reeleito para esse cargo, para a poltrona, que depois foi herdada pelo Ricardo Nunes. E o eleitor é muito pragmático, tem se revelado muito pragmático, sobretudo esse eleitor mais pobre, ele parece mais interessado no asfalto de hoje do que nas memórias de antigos feitos, de antigas realizações da Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo. Realizações como os CELS, que são os Centros Educacionais Unificados. Então, nesse encontro lá atrás, isso foi há nove meses, aquela conferência do PT, o Lula tinha como que convidado ali os petistas todos que estavam naquele encontro para fazer uma reflexão. Ele perguntava, será que nós estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós, ou será que nós temos que aprender com o povo como é que se fala com eles? Agora, nessa eleição em São Paulo, o Lula está com dificuldade para falar até com o eleitor dele. O Ricardo Nunes molha o paletó, rala para tirar votos bolsonaristas que foram para o sexto do Pablo Marçal, mas ele recebe de presente um pedaço do eleitorado que votou no Lula, votou no padrinho do Boulos lá em 2022. E, dentro desse cenário, o Lula cancelou uma agenda que ele tinha marcado com o Boulos em São Paulo, nesse sábado. Ele iria com o Boulos a Grajaú, a São Miguel Paulista, e está alegando agora que precisa descansar, vai viajar no domingo para o México, vai à posse da nova presidente mexicana, a Cláudia Chaimau, e não vem a São Paulo. Depois vão tentar agendar uma outra coisa aí, ainda antes do primeiro turno, mas a situação do Guilherme Boulos, que está ali, entre a derrota no primeiro turno ou um pé no segundo turno, está ali, muitos dizem que está confortável, mais confortável do que seria razoável, uma vez que o Ricardo Nunes está disputando ali o voto conservador com o Pablo Marçal, mas o fato é que o jogo está completamente aberto em São Paulo, e é, para o Boulos, muito desconfortável essa sensação, que ele tem dificuldades, a despeito do apoio do Lula, para entrar nesse eleitorado da periferia, mais pobre, menos escolarizado, que é o eleitorado tradicionalmente aliado, tradicionalmente vota no Lula. Então é um cenário para o Guilherme Boulos, não é a coisa mais simples do mundo não, Natália. Com certeza, nesse ponto justamente que eu queria entrar com a Raquel, até porque ela citou da presença massiva ali do Tarcísio com o Nunes, quando se faz essa comparação ali de que padrinho está mais com quem, e fala assim, não, mas o Tarcísio está em São Paulo, o Lula é presidente, além da agenda ali na presidência como um todo, tem uma agenda internacional muito ativa, mas como que está sendo vista então essa ausência de Lula, de certa forma, Raquel, pela campanha do Boulos, tendo em vista inclusive que cancelou esses eventos que teriam agora essas agendas, que teriam no fim de semana com o candidato, que é muito importante, principalmente nessa reta final? Natália, entre ontem e hoje eu conversei no Planalto, em Brasília, com assessores do Lula, conversei na campanha do Boulos, e eles insistem muito de que está tudo bem, de que a agenda do Lula já estava marcada no México, de que ele precisava descansar porque teve uma viagem difícil para Nova York, que já está com 78 anos, que ele, além de São Paulo, ele queria também atender, acho que Diadema, São Bernardo, e aí não ia dar para fazer três comícios no mesmo dia, que o assessor dele, o Marcola, chegou a ligar para a campanha, confirmar e depois, no final do dia, ligar e desmarcar, porque realmente o presidente está muito cansado, e que seria essa a razão, que não seria a outra. Mas eu acho, assim, aí numa questão opinativa, numa questão de análise, um momento complicado para o Lula se ausentar da campanha do Boulos. Eu acho que, assim, o Boulos não está garantido no segundo turno. É tradicional que uma força de esquerda aqui em São Paulo vá para o segundo turno. Só não aconteceu quando o João Dória já venceu direto no primeiro turno. Mas não está garantido. É só olhar para as pesquisas de opinião, certo? Pode acontecer de você ter Nunes e Marçal no segundo turno? Por que não? O Boulos está com dificuldade de reverter esse voto da periferia. O prefeito, ele está tendo essa entrada no voto da periferia, por conta de um monte de entrega. Entrega a questão das creches, entrega de obras que ele está fazendo, entrega de asfalto. A prefeitura está com o caixa cheio. E a eleição municipal é muito menos polarizada do que se imagina. O Datafolha mostra muito bem isso. Não tem tanto esse embate esquerda ou direita que a campanha do Marçal e, às vezes, a campanha do Boulos ficam colocando. O eleitor está muito preocupado com o buraco na sua rua, com o filho, com colocar o filho na creche. Então, assim, é um momento delicado. Porque o Boulos contava com o Lula para fazer um arrasto de votos agora no final da campanha e pegar a mulher, aquele eleitor de baixa renda que decide o seu voto e mais no finalzinho. A presença física do presidente e as notícias todas que ele geraria nesse final de semana eram importantes. Estão dizendo que ele vem no dia 5, na véspera, para fazer aquela caminhada pelo centro de São Paulo e isso vai gerar alguma mídia. Mas o fato é que o Lula abraçou a campanha do Boulos lá atrás. Ele bancou o Boulos como candidato. Ele disse uma e outra vez que era uma eleição que ele praticamente se sentia o candidato contra o outro. Era assim que ele se referia a Jair Bolsonaro. E agora as pesquisas estão indicando que, olha, tem chance do Boulos não ir para o segundo turno. É pequena, mas tem. E no segundo turno, se ele for contra Ricardo Nunes, são grandes as chances dele perder. Então, assim, como é que fica o Lula nesse cenário? Se Boulos perde para Nunes, é uma derrota dele, não para Bolsonaro, mas para Tarcísio de Freitas. Então, assim, se ele realmente quer a vitória do Boulos, está na hora dele pegar na mão de Guilherme Boulos e não soltar, e realmente entrar de cabeça na campanha. A Raquel bem destaca essas falas lá do começo da campanha, dessa campanha que já começou muito nacionalizada, né, José? Essa disputa ali, Lula e Bolsonaro, de certa forma, chegando, então, agora, como vocês estão destacando, no mesmo tom na final. Como é que você vê essa movimentação, essa questão que, inclusive, tem se dito que tem a ver um pouco com um certo ciúme de outros candidatos também, de outras cidades, dessa presença massiva de Lula na campanha de Boulos no começo? Como é que fica esse senso de responsabilidade, de, no caso, de se Boulos, mesmo com a chance pequena, talvez não ir para o segundo turno? Como que fica essa questão dessa ausência dele? Ele vindo no dia 5 de outubro fica um pouco em cima da hora demais, né? É, o curioso é que, lá atrás, o que se dizia que haveria uma grande polarização em São Paulo e que essa polarização se daria entre o Lula e o Bolsonaro, né? E nós estamos assistindo um jogo diferente disso, né? Nem o Lula, nem o Bolsonaro tiveram força o bastante para direcionar os votos que eles supunham ter em São Paulo. O Bolsonaro, ele foi conduzido pelo eleitor. Ele não conduziu o seu pretenso eleitorado. Bolsonaristas se dividiram entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. E a ausência do Bolsonaro, que foi covarde nessa disputa, ele ficou se dividindo entre um candidato e outro. Até hoje não gravou nenhum vídeo presencial acompanhado do Ricardo Nunes e ficou hesitando em fazer declarações, só fez depois do 7 de setembro. Então ele foi muito covarde. E ele abriu espaço para que o Tarcísio de Freitas ocupasse a cena política paulistana e ganhasse, evidentemente, destaque nessa cena política. Ele ultrapassou o Bolsonaro em relevância no processo eleitoral de São Paulo. E o Lula não está conseguindo transferir nem os votos todos, na totalidade, os votos dele amealhados lá em 2022 para o Guilherme Boulos. Tem aí alguma coisa em torno de 18%, 19% dos eleitores que votaram no Lula estão dizendo que vão votar no Ricardo Nunes. E aquele eleitorado tradicional do PT, o eleitorado mais pobre da periferia e tal, ele está votando majoritariamente também no Ricardo Nunes. Então, e ainda que o Boulos vá para o segundo turno, todas as pesquisas mostram que é muito, se ele vai ao segundo turno, ele será, pelo menos no princípio da segunda fase da campanha, ele será um candidato favorito a fazer do seu adversário o prefeito reeleito da cidade de São Paulo. Ele vai numa situação muito precária. Neste cenário, de fato, o Lula precisaria arregaçar as mangas, porque agora, diferentemente do Bolsonaro, que já está derrotado e que, seja qual for o resultado, a derrota, uma eventual derrota do Ricardo Nunes seria atribuída a ele e a vitória será atribuída ao Tarcísio de Freitas e não ao Bolsonaro, o Lula está sozinho no caso do Guilherme Boulos. Vencendo ou perdendo, o resultado será atribuído em parte a ele, em grande parte. E, no caso do Lula, embora não se possa fazer uma conexão direta entre 2024 e 2026, evidentemente, uma vitória do Guilherme Boulos em São Paulo colocaria o Lula numa situação mais privilegiada em 2026. E o oposto também é verdadeiro. Então, nesse contexto, o Lula deveria, de fato, dar uma atenção, como, aliás, ele prometeu, que faria a essa conjuntura de São Paulo. Então, qualquer pretexto, ah, tinha uma agenda, mas precisa viajar ao México, ele vai viajar para o México no domingo. E o presidente dispõe de helicóptero à sua disposição, carro oficial, jato presidencial no hangar. Um deslocamento dele para São Paulo não seria esse suplício que se faz crer. Ele poderia, muito bem, ir a São Paulo, participar dos eventos de campanha e estaria em Brasília rapidamente, poderia descansar e viajar tranquilamente para o México no domingo. Aliás, ele fará. Então, esse pretexto não parece um pretexto aceitável. Há sempre a suspeita de que há algo mais por trás da decisão do Lula de cancelar essa agenda em São Paulo. Seja como for, ele está ganhando uma aparência de Bolsonaro. Está fugindo, na hora decisiva, está fugindo da cena eleitoral. Para ele, não conviria. O Bolsonaro já está inelegível, é um personagem já bastante precário. Então, esse comportamento, essa fuga, o prejuízo para o Bolsonaro é menor do que no caso do Lula. Com certeza.